Olá pessoal, vamos fazer então nossa primeira aula de cálculo de blindagem, certo? Onde vamos abordar alguns conceitos básicos, certo? Lembrando depois que essa aula continua na semana que vem, tá? Espero que todos estejam bem. Então, essa aula vai ter um assunto inicial de conceitos, né? Para depois a gente ver mais propriamente a questão dos cálculos, certo? E depois ainda uma aula prática, tá? Então vai ser um conteúdo bem devagar, né? Para a gente entender e aprender sobre cálculo de blindagem. Então, lembrando, né? Como é que funciona a questão de cálculo de blindagem? O que a gente tem? O feixe inicial, o feixe que chega no material, no caso que a gente quer, para fazer a blindagem, o material. Então, a gente tem que pensar que esse feixe pode, ao atingir o material, ele se espalhar, voltar, né? Digamos assim, ser absorvido pela espessura, que é o que a gente quer. E alguma parte, eventualmente muita parte, pode ser transferida, ser passada por esse material. Então, você não absorve tudo. E pela equação de Lambert-Bear, você pode, então, calcular a quantidade I que é transmitida, que ultrapassa o feixe, correto? Então, o cálculo é feito, quantidade que chega, o I0, a intensidade, quantidade que chega, milisiever, miligreis, a unidade que for, calculado pela espessura desse material e o coeficiente de atenação linear. Então, o coeficiente vai depender do material, se é chumbo, cobre, alumínio, concreto, o que for, vai depender também da energia que você vai utilizar. No caso aqui, por exemplo, raio-x, tomografia, odontológico, enfim, o que a gente usa sempre é a energia máxima, porque se ele blinda para a energia máxima, 100, 120, 150 KV, ele blinda, com certeza, para uma energia menor. Então, a gente sempre calcula para a energia máxima. Muito bem. Então, a partir dessa equação aqui, chamada de Lambert-Bear, é que eu consigo calcular, por exemplo, ou o que passa pela barreira, se eu já tenho uma barreira calculada, ou se eu quero descobrir o x, a espessura para a minha barreira. Lembrando, então, que o decaimento, ou a variação da radiação que ultrapassa essa barreira, vai depender da espessura, da espessura x. E esse decaimento, essa atenuação, é dependente da exponencial. Isso significa o quê? Que um valor razoável de espessura pode reduzir bastante a radiação, metade da radiação, por aí. Mas depois, se eu aumento muito a minha espessura, o ganho de variação aqui na atenuação é muito pequeno. Ou seja, chega um ponto que não vale a pena mais se colocar a barreira, aumentar a barreira. Então, um centímetro é bom, dois centímetros ajuda, três você já ganha pouco, quatro, cinco, seis, sete centímetros, é gasto sem retorno em termos de atenuação. A variação de atenuação é muito pequena. Você tem lá 50% de atenuação, 75%, pula para 95%, 97%, depois é 98%, 99%, quer dizer, não vale muito a pena. Que aí é o princípio da otimização, não vale muito a pena você sair aumentando. Você vai ter muito gasto para pouco ganho. Bom, como a gente falou, essa atenuação, o material absorve a radiação de acordo com o tipo do feixe, então é importante saber se é elétron, se é alfa, se é fóton, se é gama. A energia específica desse feixe, no caso a gente trabalha com energia máxima, fica melhor, mais fácil. Embora o feixe seja polienergético, ou seja, tem todas as energias, muitas energias, é melhor a gente trabalhar com a máxima energia. A composição do material, ou o átomo que compõe, a molécula que compõe ele. E por fim, o estado físico, ou seja, a gente tem água, o H2O, mas essa água pode ser líquida, pode ser na forma de vapor, como pode ser na forma de gelo. E o que muda aqui? Densidade. Então, é muito comum a gente dar o valor do coeficiente de atenuação linear aqui. O coeficiente é dado em função da massa do material, da densidade do material. E aí você ajusta para a densidade real que você quer. Ou seja, nós temos o coeficiente para a água, mas para a água é em qualquer condição, porque é dividido pela densidade. Aí você diz, não, mas eu tenho gelo, é outra densidade. Então, eu faço o ajuste para a densidade do gelo, o ajuste para a densidade do vapor, ou até mesmo a questão da água ser mais ou menos densa. Muito bem, e aqui, o que a gente tem aqui? Então, mostrando que a equação de Lambert permite calcular qualquer uma das quatro situações possíveis. Então, eu posso calcular a intensidade transmitida, ou seja, esse I aqui, o que que sai do outro lado da barreira, certo? Eu posso calcular também, por acaso, se eu quiser saber, a intensidade que chegou, então, eu meço do outro lado da parede e tento calcular a intensidade incidente. Então, por exemplo, no caso de proteção radiológica de uma resposta fonte, é interessante. Eu sei, olha, eu estou atrás da parede, estou medindo tanto de radiação. Essa parede, a princípio, tem 20, 30 centímetros de concreto, de chumba, ou o que for. Então, eu vou estimar, por exemplo, o quanto de radiação eu tenho lá naquela sala, se por acaso eu tiver que entrar na sala. Então, isso eu também posso calcular. Eu posso calcular, eventualmente, sabendo espessura, o que chega e o que sai, eu posso calcular o mi, ou o coeficiente de atenuação linear, daquele material. E é assim que é feito. Eu quero saber como que atenua o chumbo, como que atenua o concreto, um milímetro, um centímetro, enfim, o que eu faço? Eu sei o quanto eu jogo na placa ou na parede, certo? Meço do outro lado também o que está saindo, sei a espessura, o x, então eu posso calcular o coeficiente de atenuação linear. É assim que é feito. O pessoal vai no laboratório e faz assim. E, por fim, que é o que a gente quer efetivamente saber, é, eu preciso calcular o x. Eu preciso calcular a espessura da barreira. Como é que é calculado? Basicamente, quanto que chega, ou quanto que eu produzo de radiação, que a gente vai ver. Quanto deve chegar do outro lado, também isso é legislação, isso é regra, é norma. Então, posso produzir 100 milisiever, mas do outro lado da barreira tem que ter 1 milisiever. Eu posso produzir 1.000 milisiever, mas do outro lado da parede só pode ter 1 milisiever. Com isso, eu vejo que tem que ser atenuado mil vezes, 100 vezes. Aí eu tenho que achar qual é o x que colocado nessa exponencial aqui vai dar um fator de mil. Mil vezes, menos, dividido por mil. Então, eu vou pegar o valor mil vezes 1 sobre mil, um milésimo, para dar o meu 1 minisiever que tem que chegar. Se eu estiver produzindo 200 e tem que chegar a 1, isso aqui tem que dar 1 sobre 200 para fechar. Ok? É assim que funciona a nossa equação de Lamberbeer aplicada no cálculo de barreiras. Então, sempre lembrando, a equação de Lamberbeer ela faz o cálculo da transmissão o que que sai do outro lado. Porque, às vezes, a gente fala em atenuação, a gente fala muito em atenuação, né? A gente quer dizer atenuar, a gente quer diminuir, 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 atenuar. E, no fundo, o que a gente gostaria efetivamente é saber o quanto que é atenuado. Mas ela calcula a transmissão, tá? A Lamberbeer calcula a transmissão. Bom, teoricamente, também a Lamberbeer serve para um feixe monoenergético. Por quê? Porque eu vou usar uma energia só aqui no mi. Então, como é uma energia só, é monoenergético. É uma equação só. Um valor só de coeficiente. Por isso que a gente calcula para a maior energia. Então, o que a gente diz? Para polienergético, a gente usa energia máxima. E aí, se eu quero calcular a absorção, que muitas vezes é o que é pedido, tem que absorver 50%, tem que absorver 99%. Então, eu posso calcular a transmissão pelo Lamberbeer, tá? E se eu tirar o que eu produzo com o que sai, sobra o que fica absorvido pela parede. Ao contrário, tá? Eu posso fazer direto, né? Fazendo esse zero, um menos esse cálculo aqui, já dá o i absorvido. Certo? Então, sempre a transmissão calculada, certo? É uma parte do todo, então, se esse todo que é o 1, eu descontar a transmissão, eu tenho a absorção. Ou, a absorção mais transmissão é igual a 1, é igual ao 100%. Ok? Tá? Isso é importante até porque a gente às vezes fala, tem que absorver 60%. Então, eu vou usar na Lamberbeer 40%. Eu tenho que ter um índice de transmissão de 40% para absorver 60%, tá? Então, tem muito essa questão, às vezes, a gente se atrapalha um pouco. E aí, a partir da equação de Lamberbeer, vem alguns conceitos interessantes que são camada semirredutora, CSR, camada semirredutora, desculpa, camada semirredutora, ou, em inglês, half, value, layer, layer, camada, half, meio, valor, camada de meio valor. Então, a espessura necessária para atenuar 50%. Equivale à meia-vida da medicina nuclear, dos radionuclídeos, tá? Para vocês lembrarem, o que é a meia-vida? Tempo necessário para reduzir metade da atividade, certo? Da emissão radioativa. O que é a camada semirredutora? Espessura necessária para diminuir metade da radiação incidente. Metade do que chega passa, ok? Bom, e tem também, em alguns casos, se usa o conceito de desirredutora. O que é desirredutora? Ou camada tenth value layer. Layer, camada de décimo valor, Camada de um décimo. Então, essa camada, ela vai atenuar 90%, porque ela é a camada de décimo valor. desirredutora, ela reduz dez vezes, ela passa dez vezes, atenua 90%. Então, veja que aqui já aparece aquela questão de atenuação e de transmissão. Então, ela é desirredutora, ela reduz dez vezes, logo, ela atenua 90%. Passa 10%, atenua 90%. Se relacionam nessa equação, ou seja, se eu multiplicar o valor da camada, e a camada é dada em centímetros, centímetros, milímetros, metros, o que for, assim como meia-vida, geralmente é dada em segundos, ou minutos, às vezes, horas e anos, a camada semirredutora é dada em centímetros, milímetros, enfim. Então, se eu pegar lá dois centímetros de um material, deixa passar 50% da radiação. se eu multiplicar por 3,33, significa que 2 vezes 3,6, ou seja, 6,66 centímetros desse material vai reduzir dez vezes, deixar passar 10% e absorver 90%. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Então, aqui, para ficar bem claro, o que a gente tem, então a camada de half-value, de meio-valor, o que acontece? Se eu tenho dois milímetros de alumina na saída do tubo, significa que eu vou ter um i0, uma intensidade inicial, milisiever, miligreis, o que for, mileroynton, isso aqui entra, passa pela placa de 2,5, por exemplo, que seria o CSR, aí vai passar aqui i0 sobre 2, vai passar a metade, certo? Aí vai passar para uma segunda placa, o que vai acontecer? Reduzir a metade, porque tem o mesmo valor, 2,5, então aqui eu vou ter meu i0 inicial sobre 4, e depois passa de novo e eu tenho, então, meu i0 sobre 8. Isso aí é sempre pegadinha, é que o pessoal diz, passou pela primeira camada, 2,5 mm, metade da radiação ficou, passo para o mais meia camada, a outra metade fica, não, sempre fica metade do que chega, então se eu jogo 100, passa 50, esses 50 vão passar para outra camada, chegou 50 para essa outra camada, cai a metade, 25, então não é assim mata 50, depois mata mais 50, acabou, não, para a segunda camada, que é esse i02 aqui, o que está chegando é a metade, então se eu joguei 100 aqui, o que está chegando para essa segunda placa é 50, esse 50 aqui vai ser reduzido para 25, que é a metade, certo? depois mais mais uma camada vai dar 12,5 e aí vejam que se eu colocar mais uma camada eu vou para 6, 6,25 e aí dos 100 iniciais eu estou em 6,25 significa que a partir de agora eu vou reduzir para 3, 6 para 3 é a metade, ok, mas lá do meu início do meu 100, 100 passou para 6, 6%, se eu botar mais uma dá 3, depois mais uma dá 1,5, ou seja, de 100 eu já reduzi 87,5 para a próxima de 100 eu vou reduzir para 94, de 100 eu vou reduzir para 93, então, desculpa, eu vou reduzir para 3, não, eu vou absorver 94, 94, 97, assim por diante, então, eu já estou absorvendo quase todo o feixe, então, mais camadas que eu colocar eu vou estar tendo um gasto para diminuir 1% daquela radiação original, então, se eu tenho 100 e já estou lá em 98%, será que vale 99, 99,5, às vezes você está ficando lá com 1%, 0,5% da radiação original, então, não vale a pena mais colocar barreira, bom, mas eu falei que precisava ter mil vezes de redução, se eu preciso ter mil vezes de redução, eu vou colocar tantas barreiras ou tantas camadas semirredutor até dar mil vezes, aí sim, aí não é questão de reduzir 1% ou 2%, mas sim reduzir até o valor necessário, aí sim, se eu precisar reduzir 99,99%, eu vou botar 10 barreiras, sem problema nenhum, a camada de décimo valor, 10 redutora, de um décimo, enfim, vai variar então em 10% a passagem só da radiação absorvendo 90, a mesma coisa, se eu jogar aqui 100 fótons, por exemplo, 100 miliró, entendo o que for, chega aqui 10, esses 10 é dividido por 10, vai chegar 1 aqui, então, isso aqui pode ser, por exemplo, miliró, depende da grandeza, aí eu quero, então veja, se eu preciso que chegue 1 miliró desse lado e aqui eu gero 100, eu produzo 100, automaticamente eu tenho que colocar, por exemplo, duas décimas redutoras, a vantagem de décima redutora ou semirredutora, basicamente, é só a facilidade de cálculo, então, se você quer 10, você sabe que é uma barreira, se você quer 100, é duas barreiras, e se você quer 200, duas barreiras de 10, 10 vezes 10, 100, mais uma de 2, 200, certo? Então, essa é a vantagem de você saber os números para 10 e para 2, porque daí facilmente você faz a conta, né, e descobre, então, qual é o valor dessa barreira, então, rapidamente, você sabe, eu preciso de duas barreiras de 10 vezes e uma barreira de 2, quantos milímetros eu preciso? Ah, uma barreira de 2, que a metade é 10 milímetros, certo? A barreira para 10 vezes é 3.33, a outra, que é 10, então, dá 33, então, eu preciso de 33 mais 33, 66 milímetros, mais 10 milímetros da dupla, então, com 76 milímetros eu faço a minha barreira que atenua, certo? 200 vezes, ok? Vai passar lá 0,5%, alguma coisa assim, correto? Então, essa é a ideia. Aqui, como se obtém, como é que se chega ao cálculo da camada semirredutora ou desirredutora, certo? Que nos leva o quê? Se eu tenho o coeficiente, ok, que isso é fácil, tem tabelas, etc, para se encontrar, para se procurar esse coeficiente, então, eu tendo o coeficiente, e o coeficiente varia para cada energia e cada material, eu posso, simplesmente, fazendo esse cálculo aqui, ter a camada semirredutora, certo? Então, assim como o coeficiente de decaimento é um número que não tem muito sentido, assim, você não consegue visualizar aquele número e dizer alguma coisa como ele, mas se você fizer essa mesma conta e inverter ele, você tem a meia vida e aí a meia vida em segundo, em horas, etc, e você entende o que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa, o coeficiente, ele não tem muito sentido, certo? Se você pegar o coeficiente e verificar aqueles números, não tem muito sentido, não te traz uma coisa, né, factível. Agora, se você pegar esse coeficiente e fizer essa variação aqui, essa divisão, você vai ter tantos milímetros. Ah, então tá, então isso aqui atenua tantos milímetros ou precisa de tantos milímetros para atenuar, certo? A mesma coisa, se você fizer essa conta aqui que não é mais fácil porque é 2,3, você sabe que aquele coeficiente equivale a uma camada dessa redutora de tantos centímetros. Aí você, ah, então tá, então se eu tiver tantos centímetros desse material nessa energia aqui que eu sei o coeficiente, eu sei que eu vou atenuar 10 vezes, tá? Então essa é a facilidade de você ter o material calculado a partir do coeficiente tendo a camada semi-redutora ou des-redutora. Então aqui a gente pode ver, aumentar a tela aqui, então eu tenho tensão de pico, tensão máxima e a gente tem então a camada semi-redutora, né, a garra, a half, né, metade, então a gente pode ver o 6 aqui, tá, 0,06 milímetros, ou seja, quase nada de chumbo. Eu vou precisar aqui de meio milímetro, meio milímetro, para atenuar metade de uma radiação de raio-x lá de 200 keV. Ao mesmo tempo que eu precisar do concreto, se eu quiser usar o concreto, é 25 milímetros, 2 centímetros e meio, então veja a diferença de lá para cá, quantas vezes são? Ah, acho que 50 vezes, então veja que o chumbo é 50 vezes mais atenuante que o concreto, ou eu preciso 50 vezes mais espessura de concreto, então é mais barato, tem outras vantagens, mas só para ver, porque aqui a gente sempre fala em chumbo, 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 porque qualquer milímetro, veja que aqui é abaixo de milímetro, isso aqui é menos de um milímetro, então qualquer valor abaixo aí de um milímetro, você já consegue barrar, meio milímetro já dá 200, atenuar a metade de 200 keV, e se eu tiver aqui 0,99 milímetros, ou seja, 1 milímetro, eu atenuo 10 vezes, para 150 keV, eu já atenuo 10 vezes a radiação, passa 10%, atenuo a 90%, de um feixe de 150 keV, ok? Aí tem o concreto também, vocês podem olhar na postilha. Aqui, também, para uma radiação de irídio, para uma energia específica da radiação gama do irídio, a gente tenta, aí a comparação chumbo, aço concreto e o próprio solo, aqui já está entrando a densidade, e de novo, chumbo, o irídio tem uma energia alta, eu já preciso de 6 milímetros, 0,6 centímetros, se for aço, 1,3, se for concreto, 4,1, que dá quase 10 vezes aqui, certo? E o próprio solo, tá? Então, às vezes, ah, tudo tem que ser de chumbo, não, a barreira toda tem que ser sempre de chumbo, não sei mais o que, parari, parará, não é verdade, tá? Você não precisa de chumbo sempre, você pode usar até mesmo a terra, o solo, certo? der uma explosão atômica, se não tiver onde se esconder, cava um buraco e entra debaixo da terra, que a terra também vai servir de blindagem, ok? Então, não é só o chumbo, agora, claro, se você ver, você precisa de 6,4 centímetros de solo, né, um solo relativamente denso, com 1,5 gramas, né, para atenuar a radiação, a metade, né, dessa radiação. Se for concreto, é menos, se for aço, menos ainda, e assim por dentro, é só uma questão de espessura, certo? Então, eu posso pegar uma chapa de aço, aí, de 1,2 centímetros, eu estou razoavelmente blindado, não tenho a chapa de aço, vou ter que cavar 10 centímetros de solo, enfim, 10 centímetros acima de mim, mas é possível se proteger até mesmo debaixo da terra. Então, como o coeficiente de atenuação linear, ou seja, linha, andar, ele varia com a densidade do material, claro, se o material é menos denso, eu tenho menos moléculas, se eu tenho menos moléculas, menos interação, então, a densidade é importante. Então, é comum as tabelas virem com o coeficiente de atenuação linear massico, porque é chamado massa, por causa da massa. eu pego o coeficiente de atenuação linear, que eu medi lá com o Lamberbeer, que eu falei, jogo a radiação, meço do outro lado, vejo a espessura, faço a conta ao contrário lá e descubro qual é o coeficiente de atenuação linear, por centímetro. O que eu faço? Eu pego aquela placa, ou concreto, ou, enfim, o que eu usei para fazer a minha medida, e divido pela densidade do material. dividindo, eu passo a ter um coeficiente que ele é insensível à densidade do material. Então, esse coeficiente vale para qualquer cobre, para qualquer aço, seja um aço mais denso, um aço mais compacto, ou até, sei lá, vapor de aço. É só ver a densidade e dividir. Ok? Chumbo, a mesma coisa, cobre, enfim, qualquer material. Então, eu fico com uma tabela, que é uma tabela universal. vale para aquelas moléculas. Eu só tenho que ver se aquelas moléculas estão mais juntas, mais densas, ou estão mais separadas. Se elas estão mais separadas, menos densas, o coeficiente vai diminuir naturalmente. Ok? Se elas estiverem mais agrupadas, mais juntas, esse coeficiente vai ser maior. Então, eu crio uma tabela que serve para todos as densidades do mesmo material. Ok? Certo? Como calcular o mi de N? Então, você vai achar nas tabelas sempre mi M, mi máximo, coeficiente de atenuação máximo, em massa. Na equação de Lambert Beer, ele usa a lineária, ele diz assim, quanto que eu tenho, quantos centímetros eu tenho para ser atenuado. Então, o que você faz? Você pega o mi de massa e multiplica pela densidade daquele material que você está usando. Essa densidade também normalmente é tabelada, principalmente quando você quiser fazer tecidos humanos, por exemplo, alguma coisa assim, já está tabelada a densidade, só olhar a tabela. E muito cuidado, é muito comum se escrever isso daqui, você vai ver mi de L sobre rho, para quê? para caracterizar que você está trabalhando com a massa. Então, você vai ver na tabela geralmente esse símbolo, não vai ver o M aqui, vai ver esse símbolo. Isso aqui é só para dizer, o número que você está vendo já foi dividido pela densidade. E o que eu tenho que fazer? Quando eu calcular, multiplicar pela densidade. Certo? Ou seja, eu vou estar cortando isso com isso e vai dar o mi de L. Certo? Então, isso aqui é a maneira como vem. Então, esse valor aqui, desculpa, então, este valor aqui vai aparecer um único número, tá? 3,2. E aí, você vai, então, multiplicar pelo coeficiente, tá? Não se atrapalhe com esse mi aqui embaixo, por favor. Simplesmente, pega esse número que é dado na tabela, tá? Vai estar lá na tabela esse número aqui, certo? Você vai pegar esse número e multiplicar pelo ρ, que é o que aparece aqui, Então, você tem mi dividido pelo ρ para dizer que já é o coeficiente massa, e o coeficiente massa, a gente sabe por quê? Centímetros quadrados dividido por grama, ou grama na menos 1. Então, a gente já sabe que isso aqui é coeficiente em massa. Então, toda vez que eu usar, eu tenho que multiplicar pela densidade do material. Então, aqui tá, essas são as tabelas que você vai encontrar. Aqui, é dado em mev, e na menos 3, significa que é um milésimo, né? Dividido por mil, logo, eu tenho isso aqui que equivale a um kev. Ah, um kev. Um kev, um e meio, dois kev, aqui tem a radiação característica, tem os dois valores, aqui também, três kev, aqui e na menos 2, aqui, então, isso aqui vai dar 10 kev, tá? Importante saber ler as tabelas. Isso aqui é 10 kev. Então, em 10 kev, ele tem um coeficiente de atenuação máximo, ou em massa, de 1,31 e na 0,2. Então, isso aqui dá vezes 100, 131, esse é o coeficiente de atenuação. 131, 67, aqui sobe de novo, dá 100, dá 162, 112, tá? Aqui já é na 0, dá 8, então, isso aqui é 50 kev, certo? Então, para 50 kev, eu tenho um coeficiente de atenuação 8. Depois, cai para 5, 2, aí aqui cai praticamente 1, né? 0,999 e assim por diante, ok? Até aqui, aqui é 1 mev, isso aqui é 1 mev, esse é 0, 1,5, 1,50, 2 mev, 10 mev, que é 10 mev e assim por diante. Então, aqui está os valores. bom, outra coisa também que é muito comum quando se falar em camada semirredutora e em cálculo de barreira é que você fala geralmente em camada semirredutora em milímetros de alumínio e chumbo. porque como você tem diversos materiais e diversas formas de densidade desses materiais etc, então é comumente você fazer o cálculo por uma unidade padrão geralmente milímetros de alumínio ou chumbo. Quando é filtração normalmente é alumínio você quer filtrar então a ampola tem uma filtração em milímetros de alumínio e quando é chumbo quando é barreira é chumbo normalmente mas enfim pode ser invertido isso não tem problema nenhum certo? Então o que é importante? Qual é a vantagem? É que quando você calcula aqui em milímetros de alumínio ou em chumbo você pode facilmente transformar isso em concreto então por exemplo você diz eu preciso de 3 milímetros de alumínio que o que você está dizendo é 3 milímetros numa placa de alumínio uma filtração equivalente a 3 milímetros de alumínio significa uma filtração que faça a atenuação ou deixe transmitir exatamente o que uma placa de 3 milímetros de alumínio permite passar ou atenuar e aí depois você pode ou pela camada semirredutora dizer bom para essa energia a camada semirredutora do alumínio é 2 milímetros eu pedi 3 então eu preciso de uma camada e meia ah eu quero o concreto muito bem o concreto que eu estou usando com a densidade etc qual é a camada semirredutora deste concreto a camada é 10 centímetros bom eu preciso 1,5 vezes o alumínio a camada do alumínio então eu preciso 1,5 vezes a camada do concreto se o camado de concreto é 10 centímetros eu preciso de 15 certo então você otimiza você padroniza os cálculos para fazer a blindagem ou a especificação em milímetros de alumínio ou milímetros de chumbo ok e depois você passa a fazer então uma você passa a fazer então uma comparação entre quantas camadas semirredutoras você precisa daquele alumínio ou daquele chumbo e depois você transfere isso para o seu material pode ser até madeira eu moro em uma casa de madeira quanto que ela blinda como é que funciona você vê camada de alumínio compara com a camada de madeira correto camada semirredutor ou desredutor e você sabe atenua mais ou menos como é que está certo é mais ou menos simples assim tá então feito esses conceitos iniciais vamos entrar um pouquinho mais agora no que a gente realmente precisa né que é os cálculos de blindagem na radiologia convencional tá como eu sei que tem um pequeno atraso né em tudo que eu estou falando aqui até chegar aí pra vocês no youtube eu vou esperar só um minutinho pra ver se vocês fazem alguma pergunta aí na no chat ok então tá desculpa desculpa deu um erro aqui bom mas tudo bem então o que a gente tem aqui os princípios de justificação otimização e limitação que vocês já conhecem certo é por que que isso é importante né porque a barreira entra de uma certa maneira nesses três três princípios tá esses três princípios então o que que acontece você tenta com esses três princípios controlar tempo distância e barreira pra justamente manter a segurança das pessoas que estão trabalhando no local eventualmente até o paciente tá mas lembrando sempre que é a princípio a barreira o objetivo da barreira é proteger trabalhador e principalmente público a barreira é a princípio mais para público e trabalhador tá isso é claro que se usa né barreira vental enfim protetor de gônado protetor de tiroides etc em pacientes né mas é mais para público tá bom então o que acontece quando você usa uma barreira você tem condições de fazer a limitação que a barreira limita a quantidade de radiação que você vai ter lá no corredor por exemplo tá de uma sala lá onde as pessoas transizem tá da mesma maneira você pode justificar que as pessoas fiquem naquele corredor ou naquela sala ao lado certo por quê porque você tem justamente a questão de tendo a barreira as pessoas estão protegidas então justifica elas ficarem porque isso é uma coisa muito comum né a pessoa dizer ah não vou ficar aqui do lado porque tem um aparelho de raio x e não sei o que para lá uma tomografia certo então o que que acontece você pode dizer não está justificada a sua presença porque eu tenho uma barreira certo então além disso a barreira te dá distância que é um fator de proteção né e às vezes ajuda também a lembrar do tempo etc etc tá então a barreira tem todos esses condicionantes aí para ajudar na radioproteção tá então a barreira serve tanto para manter a distância certo e também garante a limitação de dose né dá os três pilares digamos assim uma vez só ela ajuda a lembrar e a executar os três ao mesmo tempo tá então lá em 1961 com esse report 26 aqui da NCRP foi que surgiu as primeiras ideias de cálculo de barreira de especificar etc etc quais foram os primeiros conceitos da barreira que se usam até hoje né foram alterados um pouquinho mas a gente usa até hoje tá esses conceitos certo que são chamar de barreira primária e secundária então eu tenho dois tipos de barreiras que eu vou calcular né que eu tenho que me preocupar ocupação das áreas fator de incidência da radiação nas barreiras os cálculos que eram antes feitos para 48 horas de trabalho isso aqui é para o trabalhador baixaram para 40 horas para facilitar o cálculo e também para ser mais conservativo né tinha gente que trabalhava 48 elas trabalhavam 40 ou menos enfim certo foram criados gráficos para atenuação do concreto e do chumbo então como naquela época 1961 não tinha calculadora eletrônica tá não tinha calculadora tudo calculado à mão então foram feitos gráficos e esses gráficos foram produzidos né e enfim impressas as pessoas então tinham acesso a esses gráficos em cima dos gráficos você tinha x e y lá você descobria né depois a gente vai mostrar como que seria essa barreira tá então você fazia alguns cálculos preliminares e depois no gráfico você tirava tem que ser um centímetro dois centímetros três centímetros quantos centímetros precisa ser de concreto para a barreira cumprir o seu papel tá e também foram especificados as equações como calcular como garantir que o cálculo está correto que você está entrando com todas as variáveis corretamente certo então tudo isso foi especificado no report 26 depois veio o report 49 o relatório 49 tá que então trabalhava sobre a avaliação e o design do shielding das proteções das barreiras tá para raio x e gama ou seja a foto até 10 mev tá agora a gente vai trabalhar basicamente aqui com raio x né mas é que pegava até a radioterapia que era 10 mev aí foram realizados alguns ajustes certo ali nas normas índices enfim pequenos ajustes só que ainda já existia mamografia já existia tomografia em 76 já estavam começando a surgir mas a norma não abordava tá esse é um problema das normas elas demoram muito para serem editadas né para se decidir sobre novos conceitos novos valores e quando se decide quando se resolve vamos arrumar isso você tem que travar bom a partir de hoje nós vamos começar a calcular você pega todas as informações que você tem hoje e até você lançar 2, 3, 4 anos depois tem novas tecnologias então a norma já está um pouquinho atrasada tá então isso foi um problema dessa norma 49 aí o que que aconteceu então surgiu uma em 2005 que é chamada 147 tá então a 147 é a atual norma para cálculo de blindagem veja que ela é feita pela NCRP que é o National Council Conselho Nacional americano mas ele que se produziram mas o CRU e o CRP aceitam normalmente não tem problema nenhum tá e ainda assim como ela foi feita em 2005 não fala nada sobre PET não fala nada sobre tomossíntese a própria tomografia já tinha vários aparelhos novos certo multislice controle de corrente um monte de coisa que então está digamos hoje a gente pode dizer 15 anos atrasada só que tudo isso é adaptável tá porque ele tem as equações tal energia máxima quantidade de energia produzida então você pode também facilmente adaptar os cálculos e as condições do raio-x convencional da fluoroscopia para uma situação de tomografia ou de PET não tem problema nenhum tá dá para ser feito toda essa adaptação e ser calculado certo porque o mais importante é a equação e como calcular e o que você deve levar em conta só que como a norma traz tabelas traz valores assim se você não sabe o que fazer faça isso se você não sabe quantos pacientes você atende por dia por semana então chute o número 30 aqui que nós estamos dizendo para você usar o 30 ah mas o seu serviço está bombando atende de 5 a 5 minutos um paciente ah então use 50 pacientes por dia ao invés de 30 então esses dados para ajudar o cálculo que as os relatórios tanto 49 como 147 eles te apresentam para facilitar a gente vai comentar isso depois na hora de calcular para tomografia para PET tomocintes etc não tem certo não tem um padrão para você usar mas isso não impede você de calcular isso a gente vai ver não impede você de calcular então para calcular as barreiras a gente tem como a gente disse dois tipos de paredes vamos começar alguns primeiros conceitos certo sobre as barreiras sem perguntas então pessoal qualquer coisa vocês perguntem se eu não responder na hora a professora Daiane responde se não eu paro como eu parei agora para dar uma olhada certo então tá então vamos tocar é então barreiras primárias né então o que são as barreiras primárias onde o feixe primário onde o raio central digamos assim vai atingir a parede tá então se eu tenho um equipamento de raio-x que ele vai trabalhar vai trabalhar apontando para baixo certo na mesa por exemplo então ele está jogando radiação para baixo feixe primário mesa chão chão é barreira primária se eu uso ele no buque mural certo a parede atrás do buque é parede primária tem o feixe primário certo eventualmente eventualmente se eu faço uma angulação na ampola faço uma angulação na ampola e pego alguma parede lateral não precisa ser necessariamente aqui está o buque mural essa parede pode ser considerada primária também e aí eu tenho que fazer a conta certo se eu o que não é parede primária é chamada parede ou barreira secundária que é onde tem feixe espalhado pela mesa pelo paciente qualquer outro objeto que tem ali e também se calcula a barreira para a radiação de fuga do cabeçote ok embora existe uma norma para produzir os cabeçotes de de radiação de ampola né os tubos existe uma norma que só pode emitir um valor máximo né a um metro de distância acho que é um milhoitern hora se não me engano ainda assim essa radiação tem que ser blindada por que? porque você faz um teste que ele deve emitir um milhoitern hora mas só que se você fizer muitos exames você vai produzir muita radiação de fuga né porque é proporcional ao tempo então com isso você vai precisar também proteger a sua sala contra essa radiação de fuga normalmente tá essa radiação de fuga e a blindagem que ela necessita é muito pequena a radiação do feixe primário tá radiação espalhada é muito maior tá a gente tem que calcular a norma prever que você calcule e depois você vai dizer se precisa ou não usar tá então a gente calcula a gente perde o tempo a gente calcula mas geralmente a radiação de fuga é mínima e não necessita de barreira por causa dela você vai criar barreira por causa de radiação espalhada e bom o feixe primário então é lá em cima tá 100 vezes mais que a radiação espalhada mas você tem que calcular certo que a norma exige que você faça esses dois cálculos ok então barreira primária feixe primário onde a radiação incide diretamente mesmo que você diga mas eu jogo em cima do bulking sim mas se você não colimar alguma coisa ela pode vazar nas laterais do bulking ou seja ser mais do que o bulking a mesa mesma coisa você joga pro chão mas enfim tem a mesa que protege mas você pode dizer que a mesa não protegeu enfim tá então pra quem serve a barreira primária proteger em salas adjacentes a chamada área restrita onde tem produção de radiação é área restrita tá unifica o equipamento bom o que que é o fator de uso tá um dos primeiros conceitos aqui bom como a ideia lá atrás em 1961 quando foi surgir o primeiro relatório pra fazer cálculo em 61 exato em 61 primeiro relatório depois em 75 o segundo relatório que era o 49 as pessoas não tinham calculadora etc então o que que acontecia as pessoas chegavam e diziam assim olha eu tenho um equipamento uma sala radiográfica equipamento e eu faço 100 exames por semana certo ok 100 exames por semana aí faz uma conta rápida lá quanto que você produz de radiação geralmente dado em miliampere ah eu produzo mil miliampere segundo tá no total somando 100 exames e tal da mil miliampere segundo ok bom quanto quantos exames vão pro book mural que eu vou ter que calcular a barreira no book mural e quantos são na mesa que eu tenho que calcular a barreira pro chão certo o que que acontece ah não sei tô em dúvida eu não tenho certeza como é que é meio complicado ah eu acho que é não sei talvez 10% dos meus exames são no book mural editórax 90% é na mesa não sei bem então o que que foi esse fator de uso ah foi pensando o seguinte eu sei tá eu consigo identificar que eu produzo uma quantidade grande de exames certo consigo mais ou menos saber se eu tenho essa noção 100 pacientes 200 pacientes eu tenho uma noção daí eu digo bom 10% eu uso no book mural 90% né tudo assim meio aproximado mesmo tá um pouquinho aproximado certo o certo seria contar depois a gente vai conversar sobre isso mais adiante mas o certo seria contar então o fator de uso é isso eu sei o quanto que a sala produz tá no geral eu sei quanto que ela produz no geral mas eu não sei especificamente para cada situação então eu faço um arredondamento tá 10% vai pro book 90% vai pra baixo na mesa e esse é o fator de uso então eu pego o total da sala que é pra facilitar as contas eu sempre tenho um número que é o total da sala não tem erro total da sala aí eu vou lá 10% pra cá 90% pra lá certo esse é o fator de uso essa é a ideia certo quanto que eu uso desse feixe para a radiação X tá então aqui por exemplo né sei lá não tem o book mural então a minha sala de exames tá eu vou ter produção por exemplo só aqui pra baixo então de repente a minha barreira primária vai ser só aqui na no chão tá no chão teto enfim né teto pra cima chão pra baixo ok então quem que eu tenho que proteger consultório escritório tá será que realmente é uma uma área uma barreira primária é uma barreira primária porque o que que a gente fala que o concreto é tão tão grosso aqui por ser uma uma laje uma laje de concreto muito concreto muito ferro você não no fim você não precisa proteger né ainda tem mais a mesa também absorve embora não seja contado tá mas enfim então o que que seria parede primária barreira primária a princípio o chão e laterais aqui por exemplo como você não tem é fecha não tem o book não se desenha isso aqui seriam barreiras secundárias tá bom então barreira secundária também protege o público e os trabalhadores como barreira primária só que só considera radiação espalhada e fuga do cabeçote e aí se o teto se o teto não for considerado primário automaticamente é secundário tá sempre tá definiu uma parede duas sei lá três paredes primárias o resto que sobrou é secundário e tem que calcular então normalmente você vai ter que calcular seis barreiras já fizeram a conta seis barreiras parede na frente parede atrás lado direito lado esquerdo em cima embaixo seis barreiras tá se você ainda tiver dente um desenho lá ainda pode ser que tenha mais paredes pra calcular correto mas basicamente são seis barreiras e ainda tem quando você tem vidro plumbífero uma sala de tomografia que você tem um vidro enorme plumbífero você vai calcular a barreira parede e ainda vai calcular a barreira vidro né porque o vidro tem uma atenuação diferente tá o mi o coeficiente de atenuação lineária é diferente então você vai ter que calcular diferentemente essa barreira mais uma barreira pra você calcular tá bom certo então no mínimo seis então tá aqui a barreira secundária então o que que seria secundária desculpa aí o que que seria a barreira secundária a princípio é essa parede e essa parede aqui e ainda como tem um vidro plumbífero aqui eu tenho que calcular duas vezes eu tenho que calcular o quanto de concreto de chumbo eu vou colocar aqui e o quanto de de vidro qual é a espessura do vidro que eu vou usar aqui porque vai ser diferente ok tá e aí como eu disse tem que ver se o escritório aqui vai ser barreira primária ou secundária tá normalmente a gente dá um migué aqui e joga secundária tá porque a mesa aqui absorve absorve bastante radiação e depois também porque o concreto é muito espesso etc né você tem 15 centímetros de concreto se você for ver lá pra reduzir 10 vezes a radiação é concreto precisa de 3 4 centímetros então você tem normalmente a laje atenua no mínimo 100 vezes a radiação tá mas a princípio você tem que calcular isso tudo depois é justificável tá quando a gente falar mais lá na frente a gente vai dizer é quando você faz você tem que fazer um relatório de cálculo e aí você vai dizer por que que você usou isso ou aquilo etc pra dar essa a justificativa e mostrar os cálculos tá você tem essa liberdade digamos assim desse que você justifica então aqui tá mostrando né você tem o tubo paciente então como a radiação tá aqui ela vai passar por aqui então você vai ter uma barreira primária desse lado e você vai ter uma radiação não atenuada essa radiação não atenuada que é transmitida pela barreira tem que ser mínima tem que ser dentro das normas tá de novo aqui você tem então radiação espalhada né incidiu no paciente o paciente espalhou então você vai ter uma barreira secundária pra radiação espalhada e também ela não vai atenuar tudo vai deixar passar um pouquinho aqui o tubo tem radiação de fuga né o que você vai fazer aqui pra radiação de fuga vai calcular uma barreira secundária tá uma barreira uma barreira secundária pra cá é isso que eu queria fazer uma barreira secundária aqui por causa dessa radiação de fuga certo então é necessário fazer isso então veja aqui eu já estou mostrando quatro paredes teria mais o teto e o chão porta por exemplo veja bem a porta digamos você bote chumbo aqui em toda a parede porta o mesmo chumbo pronto o mesmo chumbo tá feito o cálculo aqui nada que a gente vai ver com mais detalhes mas é o mesmo chumbo tá bom outro conceito que a gente tem tá níveis de dose bom então o que que a gente conversou antes que eu tenho uma quantidade de radiação produzida e tenho que passar uma barreira e do outro lado da barreira eu tenho um público ou um trabalhador e esse público ou esse trabalhador que está atrás da barreira ele tem que receber no máximo uma determinada quantidade de radiação um milisiever semana ok então se esse trabalhador tem que receber um milisiever semana quanto que eu produzo aqui e quanto que eu tenho que diminuir pra chegar a um milisiever semana aqui desse lado certo e mais tem que ser um milisiever se for dose no trabalhador se for dose no público é dez vezes menos então quando eu calculo a barreira eu tenho que calcular quanto eu produzo certo e quanto que eu preciso chegar lá do outro lado então às vezes se é um trabalhador eu preciso chegar a um se é público eu tenho que chegar a zero um e aí eu vou calcular a barreira então eu tenho que saber se é barreira primária ou secundária porque primária ou secundária vai variar a quantidade de radiação que atinge essa barreira certo se for primária feixe direto é bastante radiação bastante radiação reduzir para um certo bastante radiação reduzir para zero um se for espalhada é pouca radiação pouca radiação mas eu tenho que reduzir para um do outro lado pouca radiação mas eu tenho que reduzir para zero um para o outro lado certo tá então elas são instaladas para não ter problema de limites ultrapassados por isso que a gente calcula a barreira para ter certeza que o limite não vai estourar tá muito bem seguindo tá então está aqui ó desculpa errei por 10 então a portaria 147 portaria o relatório da do national council of hard protection americano o conselho nacional de proteção radiológica o último 147 ele definiu que no máximo um trabalhador pode ser exposto a uma dose acumulada eu vou somando ao longo dos dias das semanas dos meses no final de um ano 365 dias ele não pode ter mais do que 5 milisiever normalmente a gente trabalha com semana 0,1 milisiever semana por quê? porque é mais fácil de você perguntar quantos pacientes você atende por semana outra coisa os números ficam menores né então se você trabalha lá com 100 pacientes se você pensar em um ano você vai ter 5 mil pacientes então às vezes fica mais complicado aí você pega uma semana mais cheia você não vai dizer uma semana de férias eu atendo 50 pacientes uma semana de abril maio eu atendo mil pacientes você não vai usar a semana mais vazia né você vai pegar a semana um pouquinho mais cheia obviamente né tem que ser esperto também tá bom a portaria 453 que já foi revogada final do ano passado né a gente tem que até atualizar isso aí mas deve ter mantido os mesmos índices 5 milímetros verano 0,1 pra facilitar os 50 aqui o 5 pro 0,1 a gente usa 50 semanas por ano tá só pra facilitar a conta tá então veja que o objetivo aqui é sempre facilitar a conta por isso que a gente tem todas essas regras e tal fator de uso tudo pra tentar simplificar a conta né sei que depois vocês vão achar que é um pouco complicado mas vocês vão ver que na verdade facilita todas as regras e o próprio relatório tá então veja que o 453 segue a 147 já pro público nós temos uma pequena diferença tá o ncrp 147 de 5 passou pra 1 milisiever ano pro público 5 vezes e a semana dividido por 50 semanas 0,02 no Brasil a gente reduziu de 5 pra 0,05 10 vezes então nós somos mais conservadores ou seja nós somos mais duros queremos menos radiação pro público do que o americano aceita tá com isso dividido por 50 semanas dá 0,01 certo então a gente aceita 10 vezes menos pro público o que também facilita né quanto americano é 5 vezes 50 talvez 50 5 vezes talvez tenham feito isso Brasil não é 1 0,01 tá ou 5 0,5 0,1 0,01 é 10 vezes tá dividido por 10 é mais fácil na conta etc sempre pensando também em tentar facilitar e sendo conservador né então se eu fosse fazer 147 pela norma Cláudio da professora a gente segue a 453 ou a 147 a 453 aliás que não existe mais né mas a legislação nacional você segue a legislação nacional então eu teria aqui temos um trabalhador 0,01 milicívia por semana aqui temos público a princípio 0,02 tá aqui no escritório também tem esse problema de escritório é público paciente né aí é a dúvida paciente ou é trabalhador tá certo aí tem que ver se o médico se o médico fica sempre aqui que é diferente desse técnico trabalhando tá aí tem algumas considerações aqui pra ver se essa sala aqui é considerada público ou trabalhador tá se eu sou conservador se eu quero proteger sobre qualquer hipótese eu vou dizer que é trabalhador e vou usar 0,01 se eu quero economizar eu vou dizer que é consultório e que aqui é né consultório e é público tá porque a pessoa fica 10 minutos e sai é professor eu posso escolher qualquer um pode tá desde que se você for conservador tá escolhido você não é trabalhador é 0,01 é benefício seja pro público seja pro trabalhador é benefício não precisa né justificar mas se você escolher digamos que é público você tem que justificar tá simplesmente quando você calcular você vai dizer foi calculada a barreira número 5 né gente numera número 5 que equivale ao chão e embaixo tem-se um consultório que foi considerado público porque o médico fica só 5 minutos o paciente fica 1 minuto o médico não tá sempre lá ele se levanta vai lá ele volta não sei o que parari parará e assim por diante tá acho que tem uma pergunta ali deixa eu ver tá só que a professora já respondeu mas só pra completar pros outros colegas o Bruno perguntou sobre radioterapia assim o princípio de cálculo é basicamente o mesmo tá certo é só que a radioterapia tem tem um pouquinho a mais porque ele considera muito a radiação espalhada então tem a história quem já viu leu um pouco sobre o o labirinto né então o labirinto na 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 radioterapia você tem aquele labirinto então tem todo um cálculo pra fazer a radiação mesmo espalhado direta ela bate na parede bate do outro lado até sair do labirinto então essas sequências de 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 interação e ricochete enfim de desvio isso tem que ser calculado coisa que no raio-x a gente não calcula tá porque baixa energia etc então tem alguns detalhes no na radioterapia então você vai pegar e vai fazer esse cálculo então tem tem uma área que você tem que calcular aqui pra dessa área tipo espelha radiação pro outro lado até sair do labirinto até chegar na porta do labirinto e você tem que provar que o que chega na porta do labirinto é o 0,1 milisiever semana por exemplo trabalhador ou até menos pro público tá então assim mas o princípio geral é o mesmo ele só tem alguns detalhezinhos a mais pra ser calculado certo mas o índice por exemplo é o mesmo tá aí o concreto também blindado de todos os cálculos e a Ana tinha perguntado tá se eu entendi o que a Ana quis falar tá a gente já começa a conhecer os alunos já sabe como é que os alunos pensam né então Ana por que que o público é menos que o trabalhador né basicamente eu acho que é essa a pergunta né aí vem aqueles conceitos éticos que a gente discutiu que é do utilitarista né e do equalitarista então assim se eu sou um ser humano e preciso ser protegido da radiação por causa dos seus efeitos biológicos né eu vou então estabeleço por exemplo 0,1 milímetro pro público tá é o 0,01 enfim mas eu sou um trabalhador também um ser humano por que que o índice não é mesmo tá aí vem a questão da otimização certo porque a questão é a seguinte se pressupõe que o trabalhador tá vai se proteger ele sabe ele vai usar vental de chuva porque assim ó a barreira ela é feita como se nada existisse entre a fonte e a pessoa tá então não interessa então a gente fala essa parede é secundária é o seguinte essa parede não existe pra cálculo de barreira a parede não existe tá eu vou colocar uma por exemplo uma blindagem de chumbo de um milímetro porque um milímetro reduz a radiação lá ao índice 0,1 milímetro milímetro por semana que eu preciso alguém vai dizer mas professor a parede também é uma barreira sim mas ela não é considerada eu tenho que considerar como se eu tivesse campo aberto campo aberto nada na minha frente aí eu vou botar a barreira botar a barreira e essa barreira por exemplo chumbo ela tem que estar presa em algum lugar vai estar presa numa parede parede não conta certo ah o trabalhador vai usar a benzal de chumbo não conta então por isso que o índice do trabalhador é aceito não sei se é justificável mas é aceito como sendo um valor maior porque ele vai estar a princípio tem conhecimento estudou né daí o trabalhador no sentido tecnólogo equipe de enfermagem enfim pessoal que está mais não a secretaria a secretária não é considerada trabalhador porque nesse sentido porque ela não não sabe se proteger não teve nada sobre radiação etc né isso também pode ser justificado você pode dizer não eu vou considerar meio que seja um trabalhador mas não é um trabalhador de radiação tá isso também não está específico fala assim trabalhador porque de princípio fica muito tempo exposto né trabalha oito horas por dia enfim então essa é a justificativa daí eu posso fazer barreiras um pouco mais baratas né mais acessíveis tá e com isso ainda assim depois chegando o final o trabalhador usa o dosímetro também então caso aquela barreira que eu construí ou enfim por algum motivo o trabalhador tiver recebendo uma dose acima de um minicíver eu posso bloquear tá o trabalho dele tirar ele do local verificar o que que aconteceu certo então essa é a digamos assim a justificativa dos que são utilitarista que acho não porque se não eu vou fazer uma barreira tão cara às vezes é mais cara que o equipamento então sabe isso eu sempre me lembro de uma das freiras que cuidavam do hospital de Criciúma quando a gente deu o curso de técnico em radiologia lá e um dos motivos que a gente deu o curso pra eles porque eles estavam abrindo uma radioterapia e aí a gente nós estamos treinando eles pediram até pra gente treinar pra ter técnicos pra poder trabalhar na radioterapia que precisa ser gerenciada pelo hospital filantrópico enfim particular filantrópico e a gente perguntando como é que estão as obras a gente viu um pouco as obras que aconteceu e aí um dia a gerente uma freira falou é um pouco complicado porque não foi o governo que deu o ministério da saúde deu equipamento sei lá 10 milhões de dólares ótimo o estado a secretaria de saúde deu a construção só a construção foi 3, 4 milhões de dólares só pra eu ter uma ideia a construção não só da casa da mata toda a blindagem mas enfim consultórios toda a reforma ar-condicionado e eu digo que bom que eles pagaram é só que sobrou pro hospital sobrou os acessórios né tipo sei lá mobile mais algumas coisinhas os computadores o software enfim algumas coisinhas só os acessórios são um milhão de dólares né então embora a a nossa secretaria ministério tenha dado o grosso o principal 90% ainda sobrou um milhão de dólares pro hospital lá de Criciúma bancar então esse é o problema você tá eu vou dar o equipamento entendeu mesma coisa a gente recebe um equipamento ó pronto tô doando equipamento ah beleza o equipamento custa um milhão de dólares aí o IFSC tá agora o IFSC tem que montar a proteção a sala pra botar equipamento custa 500 mil reais 500 mil dólares sei lá nós não temos esse dinheiro então não adianta a gente receber então por isso que a otimização entra nessa coisa tem que ver porque senão ou você tem duas salas super protegidas com gasto enorme ou você constrói três salas com uma proteção adequada suficiente etc ou quatro sei lá com preço é isso que você tem que ver o que é melhor construir um hospital ou construir dois né dentro de limite de segurança claro né então assim é considerado seguro embora que a gente sempre lembra não pode dizer que é seguro ou inseguro então assim é considerado aceitável você receber zero um milicível tá enquanto trabalhador porque você vai se proteger etc e aí você economiza na barreira tá eu fiquei falando eu vi que tem mais deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa de então tá isso Andy agora eu vou mostrar aqui vamos vamos trocar a tela então vamos lá vamos continuar aqui o Andy para tirar tua dúvida então no Brasil na antiga 453 né é 001 para o público nos Estados Unidos é o dobro 002 tá é só isso o trabalhador é o mesmo tá então na 453 esse valor aqui é o mesmo mas no consultório deixa eu voltar aqui tá então na 147 é 002 e na 453 que a nossa brasileira é 001 tá certo muito bem continuando tá quase no fim tá pessoal bom outra coisa também a questão de níveis de dose certo isso também está relacionado não só a público ou a trabalhador mas também se é uma área controlada ou não controlada tá então se a área é controlada tem um nível independente se é trabalhador ou público que está lá e se a área é não controlada é outro nível que são os mesmos valores tá mas só uma questão de definição diferente ok certo então o que que é uma área controlada pela 147 área onde a exposição da equipe está sob supervisão então se você está sob supervisão você tem que usar o dosímetro tá onde tem equipamento botou equipamento é a área controlada acabou não se discute tá ou onde está a sala de comando que as vezes a sala é separada do equipamento mas como você tem que ter ouvido para o umbrifo você tem que enxergar o paciente ver se o paciente não fugiu não foi embora né então você tem que fazer normalmente você tem então na área controlada os radiologistas os médicos podem entrar na área né equipe de enfermagem técnicos e tecnólogos tá que só podem entrar na sala digamos assim né basicamente já na 453 toda a área sujeita a regras especiais de proteção e segurança então você tem uma área básica certo seria não controlada ela é simples e tal tem qualquer coisa especial virou controlada então uma coisa um pouquinho diferente certo evitar exposições não autorizadas etc então tudo isso torna ela uma área controlada o acesso tem que ser controlado tem que ter uma porta eventualmente com chave alguma coisa para ninguém entrar fazer onde tem equipamento de radiação então é igual a 147 que geralmente é uma cópia onde está a sala de comando aí diz assim é exclusiva para profissionais e pacientes ok só que lógico o paciente tem que entrar o profissional também mas aí vem uma coisa estranha acompanhantes ora se uma área controlada por exemplo você tem que usar dosímetro afora o paciente obviamente como é que a acompanhante pode entrar é que entra naquela situação se não pode entrar pessoas que não tem um dosímetro o acompanhante não pode entrar só que eu preciso segurar o paciente ajudar na contenção do paciente e a regra diz que não pode ser sempre o mesmo enfermeiro não pode ser sempre o mesmo médico não pode ser sempre o mesmo técnico a segurar os pacientes porque ele vai estar sempre recebendo dose vai fazer exame junto com o paciente vai ter 10 pacientes o cara vai receber 10 vezes a dose não pode tem que ser aleatório voluntário de vez em quando então para ser isso tem que ser o acompanhante então você tem que permitir na regra que o acompanhante entra senão fica uma coisa louca o acompanhante não pode entrar mas eu tenho que deixar ele entrar e aí se ele entra sem ser autorizado depende vai alguém na justiça e diz ah o fulano deixou eu entrar eu era acompanhante eu recebi radiação mas a lei diz que não pode porque só quem usa dosímetro ou o próprio paciente né também então a Mato 5.3 fala mas é meio estranho mesmo a gente fica fica assim meio pensando o que que está acontecendo tá e aí a área não controlada então todas as áreas do hospital todas adjacentes obviamente então não é lá o estacionamento é uma área não controlada para radiação não você pega a área pega ali a sala onde está o equipamento e todas as salas onde as paredes encostam né aquelas quatro paredes encostam você tem a área não controlada outra coisa onde você tem laudo guarda-filme etc processamento isso não é a área controlada obrigatoriamente porque lá vai vir só os médicos darem laudo então tem que ser não controlada para ter baixo nível de radiação esse é o objetivo garantir que você tenha baixo nível de radiação por isso que é considerado não controlada e você tem que fazer uma barreira maior certo sala de espera também não pode trabalhadores ocupacionalmente expostos então por exemplo a secretária etc aí a 452 diz assim a área isenta de controle especial pronto se você diz que aquela área precisa de controle ela é controlada se você diz que ela não precisa de controle ela é não controlada ou então se você calcular e provar que a radiação que chega lá é de 0,5 milisiever ano tá se for abaixo disso você medir e calcular etc por ano você pode ou se dividir por 50 que é a semana dá quanto 0,01 ou seja se você provar que aquela área é dose de público ou abaixo de dose de público automaticamente ela é não controlada ou você põe a barreira olha o raciocínio contrário você vai colocar a barreira certo para garantir garantir que a área atrás da barreira o corredor atrás da barreira a sala de espera atrás da barreira se torne uma área não controlada porque se você não conseguir reduzir a radiação para aquele nível de público automaticamente ela deveria ser considerada controlada tá e esse é um caso assim que parece óbvio mas tem uma situação é típica numa medicina nuclear aqui nossa da nossa cidade que o que que acontece os pacientes da medicina nuclear eles são injetados eles recebem radiação né um soro com radiação com radionuclides então eles são uma fonte radioativa ambulante e eles têm então um trajeto para sair lá da da rádio farmácia lá onde que é no primeiro andar onde eles recebem a dose para descer agora não lembro se é pelo elevador ou pela escada enfim é e ir para o PET o equipamento PET que faz a coleta da medida da radiação que é no TR então eles têm um trajeto seguro para não passar por sala de espera para não passar por nada certo então todo esse trajeto que eles passam é uma área controlada certo é considerada controlada bom o que que acontece que agora eu não me lembro se der um problema no elevador e eles tiverem que pela escada ou vice-versa se der problema na escada e eles seriam obrigados a usar o elevador tá eles têm uma segunda rota uma segunda rota alternativa para poder chegar no PET só que essa segunda rota alternativa não passa pelo público em geral mas tem que passar por dentro de uma sala tá uma sala pequena estreita tá é acima de duas portas então abre uma porta entrou já está de cara na outra porta para sair tá é tem um metro e meio dois metros tá então essa sala serve como corredor digamos assim para os pacientes passarem que é essa rota digamos alternativa para não ter que passar lá por fora pelos pacientes em sala de espera enfim secretaria outras coisas ok o problema é este pequeno trecho e aí automáticamente essa sala é uma área controlada ou não controlada aí vem a questão teoricamente ela é não controlada porque os pacientes não passam por ali ah mas eventualmente eles podem passar sei lá uma vez por ano não vai dar problema automaticamente se eles passarem passa a ser controlada se for controlada tu tem que ter blindagem as pessoas ali dentro tem que usar dozim não sei o que muda completamente então assim eu me lembro o físico lá dizendo assim é uma briga porque eu quero fazer controlada porque o paciente passa uma vez por ano e olha lá é mas aí a Senem vem aqui e diz que é que é não controlada porque senão eu tenho que botar barreira nas portas tenho que fazer um monte de coisa tem que botar símbolo de radiação e não tem radiação aqui não tem porque é só um escritóriozinho ali uma coisa que o pessoal passa então não é não tem fonte de radiação então você não pode botar símbolo de radiação onde não tem radiação tá isso é proibido não pode chegar na minha casa acha o símbolo bonito de radiação e pendura na porta certo porque se alguém passar e ver aquele símbolo vai ligar para a Senem e dizer ah tem uma casa aqui comum funcionando sei lá como radioterapia como medicina nuclear ou como guardando rejeito radiotipo que eu vi o símbolo da radiação tá então esse é o problema tá então eles tem essa dicotomia ou é não controlado ou é controlada às vezes é controlado porque pode passar o paciente às vezes não é então nem me lembro bem qual é a solução eu sei que há uma há uma briga uns acham que é controlado outros que é não só que aí é controlado mas não querem fazer todos os os protocolos porque daí envolve pessoas que trabalham ali tem que usar dosímito enfim a briga vai longe acho que tem mais algum algumas perguntas deixa eu ver da professora Daiane realmente a gente tem esses problemas de de ser controlado não ser controlado quando usar né é enfim quando a gente vê os cálculos vocês vão ver que tem dá para dispensar a barreira tá embora pareça ser não ser senso comum pode ser estranho né você dispensar a barreira mas a gente prova que não precisa ter barreira de repente lá como a professora falou no Pai Caibu esses lugares de campanha de acordo como eles funcionam é justificável justificar você escreve e diz que não precisa ter barreira você prova matematicamente que não precisa ter barreira ok então aqui para a gente terminar certo então botei primeiro um pequeno glossário que tem também lá na no powerpoint que vocês tem acesso né onde está lá então o que é radiação primária espalhada fuga secundária o MAS que a gente usa mas principalmente a maioria das tabelas e enfim e cálculos vai ser feito em MAS MA minuto tá que é o MAS vai multiplicar por 60 só por número ser menor tá dividido por 60 só por número ser menor depois a gente vai trabalhar com isso porque ao invés de você trabalhar lá com 600 6.000 você vai trabalhar com 10 com 100 então os números ficam menores mais fácil de trabalhar descrever e tal então lembrando sempre que a ideia é simplificar né os cálculos tá com isso a gente termina a aula de hoje certo depois eu vou deixar claro o youtube grava automático vai estar lá mas eu vou depois eu baixo corto a parte inicial ali que eu já deixei gravando já deixei de nadar transmitindo não gravando mas aí eu corto essa parte inicial enfim e dou uma uma ajeitadinha aí das dessa videoaula tá ver se tem mais alguma pergunta certo lembrando então que na terça-feira a gente vai ter a segunda parte que aí é como calcular efetivamente mais algumas regrinhas mais algumas coisas pra gente aprender a fazer os cálculos tá e e aí na quinta-feira a gente vai então fazer na prática os cálculos tá a gente vai usar um excel ou o ads o cálculo enfim né vai estar disponível é um excel que eu já uso mas eu tô melhorando cada vez eu melhor boto mais umas explicações no próprio excel né ajeito ele pra ficar melhor e mais fácil de vocês usar enfim vou vendo alguns erros e vou pedir bom vou lembrar disso na terça-feira de vocês baixarem esse esse excel pra já ter no computador né aqueles que enfim puderem usar o computador né eu sei que tem alguns assistem pelo celular então pra poder aprender a usar o excel esse de como fazer os cálculos de barreira primária secundária e aí eu vou deixar um exercício a gente vai fazer um exemplo um exercício exemplo passo a passo e eu vou deixar um exercício um ou dois enfim alguns cálculos de barreira que vocês vão ter então que entregar certo então tirem as dúvidas né dessa aula depois deem mais uma olhada ver se tem alguma dúvida alguns conceitos perguntem tirem as dúvidas daí na próxima semana também a gente tem que tirar todas as dúvidas pra na quinta a gente entrar com o exercício tá vamos ver se tem algum alguma pergunta final aí pra gente encerrar a nossa live ah não esqueçam de dar o joinha certo a gente não esqueçam de dar o joinha não esqueçam de dar o joinha